E aí molecada, aqui quem tá falando é eu mesmo. Bora começar esse negócio aqui que eu tenho que ganhar. Vamos ganhar então né, inscreve aí no canal, deixa um like e bora lá. Uai, se eu ganhar isso aqui ó, é 3 likes, o recorde é muito pobreza, o recorde de likes tem que ser... 10 likes e 3 visualizações já dá pro gasto, já. O dislike, tanto faz, tô um pouco me ferrando. O negócio aqui é ganhar. Mas quem quer abaixar esse jogo aqui e jogar comigo, eu sou bom nesse jogo né, meu primeiro vídeo aqui. Vamos ver né, se vou sair bem nessa merda. Tô com o meu gato da sorte aqui do meu lado. Bora ganhar então né, né gatinho, né. Bora lá, bora lá, bora lá, aquecimento, esse mapa aqui não tô muito bom não, então... Ó, tô desaquecido nesse jogo que não faz tempo que eu não jogo hein, nas palmonhas tá difícil, tá difícil. Ó, eu tô desaquecido, tô bom, tô com medo, vamos ver né, vou matar no aquecimento. Bora lá né, bora lá. Ai, bora lá né, bora lá pegar logo a desert, que só um dá deito cara, bora ganhar esse negócio aqui então né. Bom, vamos, vamos ganhar isso aqui, eu gosto de ir sempre por esse lado aqui, esse lado aqui eu sempre mato mais. GG, bora ganhar isso aqui né. Tá, meu time já tá tomando, não, não tô tomando a costa não. O time inimigo tá tomando a costa. Tá, tá na hora de agir como super-homem. Tô galera, não tô fazendo nada. Olha a pamonha, olha a pamonha, errei, errei, toma nem na cabeça. Ah, tomei só uma na cabeça, vergonha. Ah, mas tomei um início, nunca foi bom o início das árvores. Agora pego a minha arma preferida aqui né. Ah não, ah não, não, pode deixar assim não, agora tem que ficar em primeiro. Eu vou fazer isso, deixa, não vai ganhar de virada hein. Não vai ganhar de virada isso aqui. Hum, agora tem que ficar aqui, ela ainda não acabando. Hum, olha ele. Ó, 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 uma pancinha só aqui, não tô brincando. Ó, já levaram a minha família aqui ó, já. Ó, já tem que ir pra mentir, já. Tá, tá vindo o teorista de cá né. Ou não. É uma provável de ele ter desconectado. Bora lá então né. Olha, ó, tem uma pamonha. E eu não dou sorte. Peraí vão matar ela, eu não acho que o carinho pode dar. olha que pamonha, olha que pamonha, pamonha, matei meu parceiro ninguém ganha de mim essa merda aqui não ele vai fazer graça, é Neymar 3 contra 4 nós vamos ganhar escreve o que eu disse nossa, já tomou uma fama na cabeça é barato então, eu não vou cobrar barato não olha que pamonha, olha que pamonha, deitei um, deitei dois, eu acho sei lá, o que faz, escreve o que eu disse, mas vai ganhar a senhora o que eu estou falando, vocês não acreditam mas eu não ia dizer assim, mas eu não ia dizer assim agora sou eu e mais uma fama agora estou me abrindo já chega que nem um palo cara, 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 cara a pamonha tomou a pamonha está lá eu me viu, toma, toma oi, 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 oi campeão estou falando que só encontra a cara que eu mato ai, eu falei, era 4 4, mas ganhou oi, 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 oi Então, o carinha ali vai plantar a boromblinha. Ah, isso aí foi... Isso aí foi... Não, isso aí foi encosto. Não valeu, não. Não. Olha lá, pamonha. Matou. Tá com a granada. Ixi, Maria. Tá com a granada aí, mas errado que podia. Toma. Ô, trouxão. Mete bala. Opa. Deitou, deitou. Deitou. Ah, credo. Mano, na moral, os caras jogam muito. A gente nem joga, tá? Ó, agora que é muita gente. Agora eu vou ficar esperto. Vou parar de fazer graça. A gente tá dando pau doido. Para de fazer graça, né? A gente não gosta de ir pra lá. Eu vou sempre sozinho. Pra cobalha, sempre dá. Tá, a gente não foi pra B, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. É muito feliz que eu tô jogando. Meu Deus do céu. Ela tá perdendo. Arrajado tá... Tá babo. Tá babo. Tá brabo a situação, mano. Olha só, mãe. Olha só, mãe. Como é que essa pamonha não toma? Ai, é vacilo. Essa minha arde não morreu? O cara nem não morreu, mãe. O cara nem tomou mais sentido. No ar, ele não morreu. É assim, hein? O cara nem tomou sal. O cara nem tomou sal. O cara nem tomou sal. E aí 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 E aí